Música Muito bem, estamos voltando com o nosso programa Show da Noite aqui pela TV Vabitonga, canal 9 da NET e o fundo musical hoje, tá legal aí, o Filipe Filinho rapaziada, aí caprichoso, tem sambô aqui pra nós, aqui né esse grupo sensacional que recentemente esteve em Joinville na V12 foi uma grande festa, né Douglas e Rodrigo, né aliás o Rodrigo falava aqui pra mim, a respeito a pouco também para o Douglas, do sambô o sambô era um grupo que até um tempo atrás tocava nos botecos da vida cachezinho, né, que até o nosso barzinho lá do Rófima lá que é generoso poderia bancar esse cachê, mas hoje já tá diferente o cachê da rapaziada cresceram, né eu acho que quem tem uma proposta com algum diferencial que é o caso do sambô, chegou fazendo esses remakes de músicas internacionais de rock, no samba, quem tem diferencial aparece e vai pra frente, né é verdade, olha, há uns 10 anos atrás o Rodrigo me convidou e falou de um evento em Joinville e eu fiquei lhe dar a resposta pra ele muito bem, e o evento aconteceu e foi um grande sucesso por muito tempo em Joinville e... que foi a Mega Meats grandes eventos, grandes festas aqui em Joinville na mesinha da Bierô, o Wander era meu sócio na mesa da Bierô, junto com a Andresa Neguerbon, né, e eu fiquei lhe dar a resposta quando eu percebi, dona Mariana Domingos, o evento já estava no auge passou, moeu mas o importante é que a gente pôde conferir esses eventos, essas festas maravilhosas e... marcou, né, Rodrigo? marcou, né marcou uma época, né eu me lembro que maio sempre tinha porque... maio, o que que tem associado a maio? é o teu aniversário? é isso ou não? não, não, não maio sempre foi um mês, mas... era uma matemática que a gente fez, que Joinville voltava a funcionar no carnaval, naquela época, né e aí a gente tinha todo um tempo de planejamento pra chegar em maio eram duas edições por ano, né então maio e outubro era perfeito e eram várias atrações, né, na Mega Meats é, a gente trabalhava... houveram vários formatos, né mas a gente trabalhava basicamente com três ambientes grandes, né com três estilos de música diferente tinha na época a música eletrônica que estava surgindo, estava no auge tínhamos uma piscina que rolava mais os anos 80 verdade as bandas ao vivo e tal e um outro ambiente que era o comercial, que era o rádio que era aquela coisa que estava no auge e sem um estilo definido, mas tudo que era hit tinha nesse terceiro ambiente então era muito difícil da pessoa chegar no evento e não se agradar, não encontrar um canto pra ela lá e era sempre na série campestre do Sargento Sargento, Sargento, Santos Dumont ali na Santos Dumont grandes eventos ali aconteceram me lembro muito bem desses eventos e... né Gabi, essa próxima que você convidar já leva o contrato que eu vou assinar se eu tiver uma ideia exatamente e está tendo agora todos os domingos todos os domingos, Rodrigo, está saindo, né? todos os domingos no Didi, né? no Didi a Classic Sunday então, rolando ali só músicas de quem curtiu vamos lá então Bierô, Rutana Bierô, Rutana, Seven a Mansão a Mansão Getúlio, né? Getúlio, é verdade a Mansão Getúlio aí, esse final de semana nós recebemos lá o Jason Torres que era o DJ do Rariá, né? sim Rariá Privé Clube da boa época do Rariá também tivemos o Rafael Ferreira Rafael Ferreira foi lá representando a Seven Club fez o set daquela época, né? que foi bem marcante a Seven Club também foi, foi uma das percussoras da música eletrônica em Joinville, né? que o negócio fica bom lá domingo, lá, né? o negócio fica bom eu tenho que agradecer o pessoal da casa lá o pessoal do Didi a Fernanda, o Caio eles trabalham eles prezam por uma qualidade de atendimento o restaurante deles é muito bom só no domingo que a coisa se torna uma balada mas durante a semana o serviço de restaurante deles é excelente recebendo todo o pessoal do UFC sábado após a luta o pessoal veio de Jaraguá aqui pra comer vários atletas conhecidos lá, jantando sábado à noite no aniversário da casa e... e... então essa qualidade do Didi fica fácil quando você tem uma boa ideia e coloca num ambiente que te proporciona uma qualidade bacana, né? e é bom, né? é bom poder resgatar também isso que foi que foi sucesso e agora uma nova roupagem em cima desse na casa que a Mariana Domingos por exemplo ela tem já não se diz mais bater cartão já é tem uma assinatura eletrônica lá que ela tem uma mesa lá a Mari tem uma mesa é senhora a Mariana Domingos é a nossa redatora muito bem o Rodrigo aproveitando aqui nós teremos agora dia 22 quarta-feira 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 o dia da liberdade de impostos o Didi e... a maioria das pessoas já sabe que isso acontece aqui em Joinville eu gostaria que você explicasse pra gente como é que funciona esse evento aí você e o Douglas por favor, né? me ajudem bom, é uma maneira que a CDL encontrou de conscientizar as pessoas da carga tributária de quanto que cada um paga pelas coisas que você adquire quanto vai pro governo eu vou passar pro Douglas porque ele tem os números ele tem bem por cima mas o Douglas sempre é melhor com números do que eu eu sei que quarta-feira às oito da manhã a gente vai estar lá no posto Angelone recebendo a todos que estiverem lá pra abastecer o carro a um e noventa e seis um e noventa e seis a um e noventa e seis o litro certo, Douglas? certo, da gasolina é uma grande diferença gente é uma grande diferença mas eu confesso que eu tentei por duas vezes mas não consegui afilar muito vou tentar ir mais cedo desta vez mas existe um limite existe um limite existe na verdade o objetivo do projeto é mostrar pro cidadão que quem paga o imposto não é o empresário e sim o cidadão o empresário só repassa isso pros cofres públicos e em nenhum momento a gente é contra o pagar esse imposto isso também é bom deixar bem claro que a gente só quer mostrar que isso poderia ser melhor investido então assim pra pessoa fazer um cálculo de quanto ela paga no ano e o que ela tem em benefício disso então assim se a gente tivesse melhor qualidade na educação nos transportes na saúde segurança e outros casos todos a gente não se importaria em estar pagando tanto imposto quanto a gente paga o problema é que esses impostos hoje são mal aplicados então assim o dia da liberdade de impostos ele foi começou em Belo Horizonte também terra do Haroldo Marinho ele começou em Belo Horizonte com a turma da CDL Jovem de lá e quando a gente formou o núcleo nacional de CDL Jovem a gente começou a disseminar isso pros estados foi quando a gente trouxe a primeira edição pra Joinville então esse ano acontece ali no posto Angelone aqui em frente ao Angelone do lado do cemitério municipal ali o litro da gasolina ali a gente vai vender ela sem imposto então são 4.500 litros vendidos sem o imposto esse imposto vai ser pago pelos patrocinadores o posto não vai o governo não vai deixar de arrecadar esse imposto ele vai ser pago pelos patrocinadores nunca perde na verdade é mas as vezes a pessoa fala vai vender sem imposto aí já aconteceu em outros anos de dono de outros postos de combustível ligar pra aquele posto e falar eu também vou baixar a minha gasolina não é assim o posto vai estar arrecadando o imposto normalmente só que o cidadão que for lá abastecer você aí de Joinville que está em casa nos assistindo vai poder abastecer 20 litros no seu carro com o preço da gasolina 1,96 hoje está 2,89 mais ou menos o preço da gasolina a gente dá o desconto de 32% que é o imposto direto sobre a gasolina se a gente fosse calcular todos os impostos indiretos chegaria aí a 50% de imposto e essa diferença é bom frisar que os patrocinadores cobrem para o posto participante do evento isso os patrocinadores que estão pagando esse imposto até para quem não acha como você mesmo colocou evidentemente o empresário do mesmo segmento olha vou baixar o meu preço da gasolina também porque na verdade o governo não vai deixar de arrecadar como falamos aqui nunca perde não, não o governo não deixa de arrecadar só vai perder o dia que o sargento Garcia prendeu o zorro e isso é difícil e esse evento então vai ser na quarta-feira dia 22 8 da manhã 8 da manhã a gente começa a vender a gasolina às 8 da manhã mas vale lembrar que no ano passado mesmo a gente teve um recorde que o primeiro da fila chegou às 9 horas da noite do dia anterior nossa mas a média que o pessoal chega no posto para abastecer é 7 horas da manhã consegue ficar tranquilamente na fila para fazer o seu protesto assinar abaixo assinado do movimento Brasil Eficiente a parte importante do projeto na verdade não é só comprar a gasolina a um preço menor mas sim está fazendo essa forma de protesto foi legal ele ter lembrado isso que é uma coisa bacana desse casal era um casal que chegou lá às 9 da noite do dia anterior e eu fiquei curioso eu era coordenador naquele ano e eu fui conversar com eles e eu queria saber se era pela economia porque 20 litros vai virar a noite na fila por causa de 20 litros não é tanta economia assim ele falou não eu quero participar disso eu quero mostrar que eu também sou consciente eu quero participar dessa situação porque muita gente houveram casos de pessoas que foram lá pela economia claro mas não é tanto assim não era tanto pelo sacrifício e sim pelo ato simbólico de mostrar de cobrar essas melhorias de repente uma reforma tributária de cobrar do governo aonde está esse dinheiro se a saúde está legal se a educação está legal num âmbito global a gente tem uma história interessante Wander desculpa te cortando por favor mas a gente tem uma história interessante que foi o CPMF então Joinville também foi precursora disso quando nós conversamos com o então deputado Paulinho Bornhausen e a gente fez um protesto aqui o Rodrigo lembra também disso onde nós fomos para a rua com nariz de palhaço placas show CPMF legal o protesto foi feito aqui em Joinville duas semanas depois no Brasil todo Joinville saiu na frente mais uma vez e a gente recebeu o telefonema ah vocês foram lá para a rua com nariz de palhaço pô legal só que isso nunca vai cair a CPMF o governo nunca vai tirar e a gente viu que um ano depois ou seis, sete meses depois caiu então assim às vezes a pessoa pensa ah não vou lá porque isso aí não vai adiantar em nada vai, vai adiantar sim enquanto o cidadão não pressionar o governo não vai ter resultado agora se todo mundo pressionar junto e alguém tem que começar a fazer isso a gente vai ver resultado talvez para os nossos filhos netos mas vai ter resultado o que eu acho interessante disso tudo que nós estamos conversando aqui é essa visão que vocês tem como empreendedores como jovens também porque vocês estão lá na CDL Jovem nesse trabalho que vocês evidentemente lá atrás quando começaram quando você começou Douglas depois trouxe o Rodrigo o nosso Rodrigo Coelho vice-prefeito também fez parte da CDL Jovem é manter as ideias é levar adiante aquilo que